Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a BAN. Primeiro-ministro promete se bucadalam ato transporta mateissim trabalhador timor-wan na rua, e a Coria Sul, mais timor-leste. No mós, o ministro da Justiça promete ful em setembro o passaporte rio-sanulo-resignen seito timor-leste. Tio irmã e te acompanha a Ramutuk. Primeiro-ministro Xanana Guzmão declara timor-leste se la tamazén o enjira líder azén la IHKBIT ato resolve conflito iam Mianmar. Primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, justo líder nação membro azén-sira ato resolve conflito nebe acontece iam Mianmar, tamba nação refere a nesan membro azén. Tio irmã e te acompanha a líder azén-sira la IHKBIT ato solución o conflito iam nação refere, mas timor-leste se la adere ba azén, tamba la hatudo adalan democracia no estado do direito democrático nebe magdiak. Enquanto hanuda primeiro-ministro, timor-leste se la tamazén, se azeén la ia kubi ato convenza junta militar, tamba kita demokracia, e teba permiti vali junta militar, halvala sond3dné, imen tibuka, mis wau problemas, e ai te ne ran rassik, ou vi lação mairne, vi lação mairne bá. Mas la ia golpes de estado, la ia batida, ia respeito, ro ele sois ba presidente de eleições As pessoas parlamentares estão em todo o mundo, e a cultura democrática não estão. Eles estão em paz, em paz, em paz. Eles estão em paz, mas eles estão em paz. Mas eles estão em paz. Eles estão em paz. Eles estão em paz e no mundo. Eles estão em paz. Nós podemos dizer que ela viola os direitos humanos. A gente tem que fazer isso. E a democracia. E o estado de direito democrático. É a posição timor-leste. É a posição secretária-geral da União. É a posição da moeda. Conheça o Magnei. Não, não é o primeiro-ministro. Se a ASEAN lhe é quebido, a tu convence a junta militar e a Mianmar. Então, a gente vai ter que diminuir a ASEAN lhe é quebido. Conflitos que aconteceram em Mianmar, em que a gente vai ter que ir à ASEAN lhe defende o direito democrático. Agustin da Costa, Celina López, Jemen. Primeiro-ministro promete se buka dalam ato transporta com os trabalhadores do Timor-Uang na Inrua e da Coreia Sul na Timor-Leste. Ia lorantolo nulo fulenzulio tinane, trabalhador do Timor-Uang na Inrua e da Coreia Sul, mate tambaheta na acidente de tráfego, maibê ato transporta mate is Inrua na Timor-Leste. Precisa decisão que o seu governo tambadurantane, trabalhador do Timor-Uang na Inrua, serviço ilegal. Há foi no encontro seminal ao seu estado quinta, primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão promete se buka meios ato transporta mate be Inrua na Timor-Leste. Há foi ter o encontro com os trabalhadores do Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang na Timora-Leste, se buka o nosa amatola o Tule. E tênei obrigada a piatame, há o leão de rembo de dida, mas como o Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang na Timor-Uang. Sintim-cam-am. O trabalhador de Ingruã de Bemaquimate e Recurrei Sul, Hanei Sangrasil do Soares da Silva, Rússi Município de Inaru, no Há Hú Serviço e Recurrei Sul, e a Tinarimrua Sanurrasingrua Toagora, no Florindo Arauzo de Fatima, Rússi Município de Inaru, Há Hú Serviço e Recurrei Sul, e a Tinarimrua Sanurrasingnen Toagora. Ter dado o Sisecretário de Estado de Formação Profesional no Emprego, o trabalhador de Ingruã e Recurrei Sul, em Bemaquimate e Recurrei Sul, a Muto Kwasia Rehungidã. Agustin da Costa, Celina López, Tchemen. Gabinete Primeiro-Ministro, Fofila Osan Toconida, Baco, Fri Estado. Há Fena apresenta o processo de execução do orçamento do primeiro-ministro no vice-primeiro-ministro do Comitê de Revisão do Orçamento Ratificativo. Diretora-geral, Gabinete Primeiro-Ministro, se Fofila Osan Toconida, Baco, Fri Estado, tambarei para questão do tempo não é necessário a utiliza o seu referente. A presidente do orçamento do gabinete do primeiro-ministro, o Bemaquimate e Recurrei Sul, o Bemaquimate e Recurrei Sul, 4,4 milhões de reais. O Bemaquimate e Recurrei Sul, se Fofila Osan Toconida, se Fofila Osan Toconida, bem-vindos e Menis. Tchê-men. O governo se apresenta o orçamento ratificativo do Parlamento Nacional e a semana de hoje. Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, quinta-nei, a ser o maluco, o presidente da República, José Ramazorta, rodeatou o resultado da discussão com o orçamento ratificativo de Nandre Hunrua, Ruanulú, recintou-lo. Tuir Xanana Guzmão, o governo se ilore o orçamento ratificativo do Parlamento Nacional e a semana de hoje. Primeiro-ministro, me informou ao presidente Cadec, durante o ano de Lima, o, o voto me não é recitado, mas bem, agora não é a minha ajuste, ajuste o boleto de Nandre Hunrua para a semana de hoje, Belém, Lourinho, para o Parlamento Nacional. O lucro, e o orçamento, e a categorias, salários e vencimentos, bens e serviços, capital menor, transferência pública, capital de desenvolvimento. E que os Né, Uau, programas, subprogramas, não é, nem é quem, a metulor, e vai, a metulor, e vai, a ratificativa, para o Parlamento, a metê, a justa, te digo, te digo, te digo, te digo, caro, filo, falei, e, né, bem, agora, o laveré, teme, co, na verdade, o cílido, cílido, tamo, a presidente, rássimos, o laveré, o fo, o sentido, que até, o focari, que número balón, nes, e, o focari, alterações, valer, Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Eu tenho um plano de ação anual para 2024. Portavoz negociante Sira declara, Sira pronto, sem Rússia Jardim Largo Lecidere, muito bem o seu governo prepara a FATIN, onde Sira Bela continua ao negócio onde sustenta o Malarã. Selina Lopes, Agostinho da Costa, GmN. O governo australiano se apoia na FATIN Desenvolvimento da Economia Timor-Leste. Encarregada do negócio australiano para Timor-Leste, Kathleen Wilson Hateten, Sorumuto é vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Assunto Econômico no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoide Laine, onde discute o assunto cooperação para o desenvolvimento da economia raiarã e o futuro. Eu vou só responder essa pergunta e depois terminaremos. O assunto econômico que a australiana suporta, inclui a área de barra, que é a área de Atena, que é o Programa Procivo. A Austrália suporta a adesão ASEAN-OMK-NEAN. Nós ajudamos a área de turismo união, inclui treinamento de capacidade, orçamento no planeamento do turismo, e a reformação de negócios união. para a forma que os fundos governos são gerados. No Nemos, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador Assunto Econômico no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoide Laine, agradece o apoio do governo australiano, também a cooperação de ACO Timor-Leste. Eu tenho um representante do Embaixado da Austrália, a madame Kathleen, a minha área econômica, que está atendendo na Austrália. Ajuda agora. Desde 1975, quando a Itáretã, a Guerra Civil, começa a renovar. Depois, em 1999, a Austrália, mais que é da zona judaíta, de Rússia e Círnia em Força, e o comandante da Maca, conhecido por ter vezes, em São Peter Costa, em general. Depois, no começo de 2002, temos apoio e a área de tudo. Hoje, a disputa, sair da Maca, a Austrália, se continua a ralar, ajuda para o Timor, e coopera para o Timor. E a Sora Mutuné, Kathleen Wilson, a minha equipa, já tomamos congratulação pelo vice-primeiro-ministro, no Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoide Laine, João Carlos Marito da Costa, de Emen. Secomso G7 Plus, discute com a envolvimento média da atividade a nível regional no global. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Simenes, no secretário-geral G7 Plus, élder da Costa, segunda-semanane, discute com a Boençã a força de serviço e a área de comunicação social. Afonso Muto, secretário-geral G7 Plus explica e a tempo para que se celebra o acordo no nível facilita a média nacional CIRA, composto do CIMED imprimi, eletrônica online, pela cobre atividade importante CIRA e a nível regional no nosso mundial. secretário-geral G7 Plus, aproveito a oportunidade de parabenizar seu secretário-geral G7 Plus, para os próximos cinco anos, e aproveito ao mesmo tempo a atualização, briefing com a LALAU, com atividade G7 Plus, a nível global, a nível nacional, internacional, e no temos amiculia com a NAB, possíveis parcerias entre as SECOMs, ou organizações intercomunitais, com o MOSS, e com a comunicação social. Para os próximos cinco anos, o RUD projeta temos uma imagem de países, ou organizações governamentais, multilaterais, no mundo. Nomeadamente, a ANESET, e agora membro pleno da CPLP, e temos membro pleno do fundador do MOSS, 17+, e temos agora processo de adesão da ASEAN, embora observador, mas deve ser serviço de uma casa à ASEAN para cumprir roteiros, e ao mesmo tempo temos uma imagem porventura para o Claudio, e temos um processo de adesão da World Trade Organization, Organização Mundial de Comércio. Enquanto o secretário do Estado, da Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, afirma, assunto NEBÉ vai discutir com o secretário-geral de 7 Plus, Importante TV, que reforça o serviço-médio da política interna mais externa timor-leste. O secretário-geral, hoje, temos uma espécie de briefing de atividades e, todos nós estamos de ação governativa, e, todos nós participamos na televisão, rádio, imprensa, jornal, e, todos nós temos visibilidade do mundo e do estrangeiro, mas, nós temos informações externas, mas, nós temos a população latina, todos nós temos desenvolvimento, participação da política externa, e, nós, não, não, de comunicação, de comunicação, também, o primeiro-ministro, Caírala Sandro Guzmão, Rodi Holaparte, e a governação. Adérito Ximenes, bem-vindo Ximenes, Ximenes. Problema Recurso Humano Difícil, Ramores Documento, Robert Lin Ramelau, Nebeca Duca. Ministro Transporte na Comunicação, Miguel Manitelo Ateten, Movimentação, Robert Lin Ramelau, Nebe Parado, Tambalaia Recurso Especial, Atuhalo Inspeção, Baró Refere, Rodi Renova Documento, Espirado Cleurona. Na São Fom, Sassam, Balu, Ita, Laia Recurso, Nebeca Duca, Para Atu, Ramores, Itinha, Documents, Rone, Tamba, Nemo, Goinha, Atete, Se Ita, Onatimorwana, Formado, Ia, Área, Behalo, Inspeção, Baró, Nebeca Duca, E, Bele, Ita, Bele, Inspeção, Baró, E, Ita, Bele, Concentramento Legal, Itine, Leia, Itine, Precisa, Lore, Filha, Fale, Conselho, Ministro, Para, E, Depois, Bele, Ita, functions, And, And, O governo do Timor-Leste 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 e se continua a leric babemos liliu-ia capital, Dili. Dulce Adacosta, Zay Medo Santos, Jemen. Bebe-ida-ho-idade-fulang-ida-resin-mate-ia-ilomar, tamba-ai morg-antibiotic atosona-la-iha. Bebe-ida-ho-idade-fulang-ida-resin-la-convida-ia-centro-saudi-ilomar, tamba-ai morg-antibiotic-la-iha. Sefe-centro-saudi-ilomar, Aniceto Amaral-hateten, iha-sesta-ne, banjira-bebe-ne, sofre moras, familia-contacto-ambulancia, nolori-bebe-ne, basento-saudi-ilomar. Resultado-diagnóstica-hatudu, bebe-ne sofre moras, asma-kais-bot. Lori-ba-centro-saudi, antau-dan, fahatene inang ama, inang ama, selasa-saudi-ilomar, naunya suberina duni, benya inangnya, haunya suberina. Nebe, hau fahatene, benya, konsek edunia betula bebe-ne, maitho aminya-centro-saudi. Maitho ya, todu aminya-centro-saudi, doutor nebe-matendene, kontaktuk ali hau, dia ambe, persidak bebe-ne, ruzuk balos-balos, maithi, hau-diang sana, ime halotiya betindakan rumah lai. Antau, sirak, konsek edunia, maithi, hau-diang sana, maih게, seni LIVE, dupus, ukke, sarb splo, maithi, hau-diang sana, karile hiy seasoned, maithi, ... ... ... De vez que estamos a fazer antibiótico, você não vai ter. E aí você quer ter qualquer antibiótico, você não vai ter. O teleponho para o condutor, você não vai ter. O que você quer ter? O que está acontecendo em São Paulo? Isso é um item específico. Você não vai ter. A antibiótico não vai ter. Isso não vai ter. Isso não vai ter. BNB convida a Maihusi Isuku Tirilolo, aldeia Etebata, posto administrativo Ileomar, município Lautein. Antes de nós, diretor executivo SAMES, Santana Martins, relata, em morro que há item atos de resen e armazém SAMES-LA-IHA, Santina de Jesus, Lamberto da Silva, XEMEN. A escola São Miguel Arcanjo pronto sai, onde foi espaço para a reabilitação de estrada, está citando o Toro Tunda, Nicolau Lobato, mas bem governo que a executa. Iratina Rihonroa Ronulo Resenida, governo a sai comunidade atos de resen e aldeia Terra Santa, por razão a tua aluãn estrada, o Rússi Tassitolo, Toro Tunda, presidente Nicolau Lobato. Mas bem o oitavo governo lá consegue realizar o projeto de reabilitação, né? Tô mandato remata. A tua tênis completa, quando o assunto, né? Tu irmã e tua companhia, informação de BZMN, recolhão. Reabilitação Estrada, Rússi Tassitolo, Toro Tunda, Nicolau, ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal declara, escola-colégio São Miguel tem que cumprir decisão no seu governo, onde a mamãe o que a tem refere, no projeto Estrada Né, Belilau, também a cidadão Ida Macbela impede plano governo para desenvolvimento. Eu tento para buscar resolver, sim, então eu tenho um plano de prioridade, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu garantei, tem que sair, no Estado de Né, Belilau, programa, eu não vou impedir, se eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, mas o problema de administração é preciso resolver, eu não vou fazer isso, mas eu não vou impedir o plano de governo. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, mas o problema de administração é preciso resolver, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. O diretor da escola São Miguel, Armindo Krishna Caetano Hateteng, será pronto a tomar o que fazer, também antes, e é uma negociação entre parte do Rússi, mas o governo vai executar concordância. Depois, parte do governo, oitavo governo constitucional, será mais algo negociante antes, ver se tinha interesse, então, e a conclusão ia ter, é, está mais uma atuação, ele é encontro, será, não é? Não é, até, não é, está finalizado, mas o parte do governo, é que ela executa a concorrência, não é, a minha aluna. Zestor Companhia Zonizei, Antônio Mário Soares Pinto Hateteng, Reabilitação Estrada Rosita Citolo, Torai Couto, Rometro, Atos Hitu, Aluno Lores Inhat, Empresa Refer, Finaliza Oná, Noda Daune, Companhia, o Iniciativa RACIC, onde continua a Ralo Jalã, Nebetama Saibairu e a área nebá. 3 mil e 800, agora é executada, 3 mil e 800, agora é executada, 3 mil e 800, agora é executada, para diminuir a route, né? Pois é, é, lá matá, tamo e toa, raicotona, hotona, depois, xa, né? E a corosina, tumba, tá, sena, 300 metros, que está lá, hotona, tamo, vamos a necesitar, nem é, tá correndo, a xíra, projeto, não é, e tal, fã, fogo, e a 15 metros, e agora, nem é projeto lá, projeto na altura emergência, e aí, lá, tô, pulem, ô, tira, e aí, a gente, tu, jorás, lá, pula, pula, metade, né? E aí, aí, tem executada, tudo. Habitante RACIC não é, se é afetado, o projeto de reabilitação, nem nos lamenta, tamo, o governo, não é, se é, se é, se é, a urgência, tamo, atua, a loa reabilitação, baia estrada referência. Mas, bem, a realidade, ele, o ano, atinantolo, o projeto nem, lá, realiza. Comunidade, isso, é, a recolta terra santa, né? A mamila, vectors, o jorás. A cancelled-o, há mais, 20, 20 21, neutro, a família temazione, a ministro da honra, U R�적 definitação, eu se tá assenta, numgruppo ele conta RACIC isp기가 regular uraduzma, rotuna, excellence, tem blush, após tem aware isto, depois tira falta, tem anime, e aí, tem maté, é pequena, ho ab pour a bass por, acaba né, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL